Estou aqui no Riacho Machados, entre a Rua Galena e a Rua São José do Divino. Anteontem, mais uma vez, alguém veio aqui e jogou um entulho aqui. Como eu disse e volto a repetir, é alguém ligado aí. Há alguém que está preocupado em apenas descartar e ganhar dinheiro. Isso aqui tem nome, sacanagem, pilantragem, safadeza. A gente seguiu o pessoal e descobrimos onde é. Veja isso. Pois é, cidadão, você vai levar uma multa. Quem jogar entulho aqui vai ser pego. Nós estamos no pessoal que segue o pessoal e descobre onde é. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Depende de você mudar o cenário, de onde você vai.